E aí gurizada, beleza? Hoje eu vou gastar energia do Kalel, aí nosso filhotão. Deixa, Kalel, deixa, muito bem, vem, muito bem, pega, estou. So... Deixa, Kalel, deixa, tudo bem, pega, 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 sur, Tch, tch, tch. Vem, Kalel, aqui, ó, vem, rapaz, aqui, ó, Kalel, Kalel, vem, deixa, deixa, vem. Tch, tch... Tch, tch... Tch, tch... Se inscreva no canal.